Se fosse pra explicar Não seria amor Se eu fosse pra ficar Mistura a nossa cor O teu corpo é um milagre Que merece o meu Desafiando a gravidade Iluminando essa cidade Como prometeu O que será de mim? Se todo fim de tarde Se fosse pra explicar Não seria amor Não Se fosse pra ficar Misturar Misturar nossa cor Teu corpo é um milagre Que merece o meu Desafiando a gravidade Iluminando essa cidade Como prometeu Oh O que será de mim? Se todo fim de tarde Vem a noite Eu fico a fim Esperando você As estrelas vão caindo Vem no sono e a repré Porque é sempre assim Toda Vênus é de pedra Abandonada no jardim O que será de mim? No Um 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 Se fosse pra explicar Eu não seria amor Todo fim de tarde ou de noite Eu fico assim 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 Eu fico assim